Boteco do Cleitinho Live Music Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e seu comentário, ative o sininho de notificações É que não sobrou espaço pra outro alguém E a saudade só caber no teu abraço e de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração, não passa nem na porta Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça Leva mal não, só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço pra outro alguém E a saudade só caber no teu abraço e de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração, não passa nem na porta Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Vamos de samba? Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fique um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu corpo No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu jeito me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer aqui Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fique um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu corpo No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu jeito me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer aqui Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Fica um pouco mais Aqui É isso aí Sabe pagode para todos os gostos Aqui no Boteco do Cleitinho Você que tá assistindo a gente aí Quiser inscrever no canal aí Fique à vontade Inscreva-se no canal do Boteco do Cleitinho Deixe seu like Bora lá então Vamos de samba Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar No sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão Vi certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Amor eu senti Pois não foi em vão Pois não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Pra te amar Me desenhar Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Não sofrer em vão 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 Eu senti Mas se não for em vão Não sofrer em vão O vento seca 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 Pois não foi em vão Não sofrer em vão O vento seca O vento seca O vento vai trazer Você pra mim Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Fui desatento ao meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E que é preciso eu mudar Ouvir teu silêncio de mulher Ter os sinais que você dá Discretamente bate o pé Fecha os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Nem só olha pra mim Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Enquanto os graus deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento ao meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E que é preciso eu mudar Ouvir teu silêncio de mulher Ter os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Nem só olha pra mim Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdão amor se leva em tempo demais Perdão amor Deixei uma porção de coisas pra trás Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi É isso aí Samy Pagode Para todos os gostos Aqui no Boteco do Cleitinho Quem puder se inscrever lá no canal Deixar seu like É só acessar lá Boteco do Cleitinho Deixe seu like Curte o canal Que tá bom demais, né? Pagode Da melhor qualidade Muita novidade pra vir por aí ainda, né? Bora lá então Faz um fá maior Tico, 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 tico Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Ninguém é capaz de atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colher eu tenho que plantar Deus ganha falta a estrela que tem que brilhar Rega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando é da tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai aia Sua hora vai chegar Rega essa cabeça Rega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai aia Sua hora vai chegar Cheverson da B.O. Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cacique e samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida O que sou? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo É, pois é Estou procurando o José Ficou intimidar ou qualquer Busquei na Bahia um axê De olho no acarajé Ganhei uma preta em Santo André Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Oi, Irene Vai buscar o querosene pra acender o fogadeiro 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 Dona fia, dona fia, dona fia Cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona fia? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Ioiô, moleque maneiro, vem lá do salgueiro e tem seu valor Toca cavaco, bandeira e não parte do alto, é conversador Quem sabe do seu paradeiro, é o pandeiro, cavaco e tantã Quando ele encontra a rapaziada, só chega em casa de manhã Dona fia, dona fia, dona fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona fia, cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Mas cadê, cadê? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? É isso aí, Sabe Pagode para todos gostos, eu, Serginho Nogueira Vender um pouquinho do meu peixe aqui, quem quiser me seguir lá no Instagram Arroba Serginho Nogueira, Facebook Serginho Nogueira Também tem o meu canal lá no YouTube, Serginho Nogueira Quem quiser dar uma moral lá, dar uma conferida Agenda de show, foto da rapaziada Foto do Ramon de Cueca Mentira, mentira Tem não, tem não, mentira Também se inscrevam no canal Do Boteco do Cleitinho aqui Várias atrações, eu fiquei sabendo Que tá por vir aí Deixe seu like aí, beleza? Bora lá de samba então Dão Maior Vamos celebrar a amizade Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão A mão maior valor não há É ter alguém pra contar Nossa madrinha Bete Carvalho Vejam só O nosso amor não deu em nada E foram tantas madrugada Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta de gostar Sabe Deus o quanto me valeu Segui sozinho nessa estrada Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente A gente possa se entender Se a poesia da paixão Reacender Nunca se sabe do amanhã O que será Qualquer tarde pra recomeçar Você foi cantar marcada Oh, 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 oh Estragou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder O amor Amor Me pegou bem de surpresa Oh, 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 oh Sem ataque, sem defesa Só sei que você Parcou Lala, ya, ra, ya, ra, ya, ra Oh, oh, oh Lala, ya, la, ya, la, ya, la Me fez aprender Jogar e perder O amor Lala, ya, la, ya, la, ya, la Oh, oh, oh Lala, ya, la, ya, la, ya, la Só sei que você Marcou Só sei que você Marcou Só sei que você Marcou Quem gostou, bate palma Quem não gostou Pode bater palma também Sabe Pagode Para todos os gostos Eu, Serginho Nogueira Agradeço aí o convite aí Valeu, Cleitinho Obrigado, viu Vamos embora Quem puder aí também Dá aquela moral Se inscrever no canal Do Boteco do Cleitinho É isso aí? Bora lá? Pode ser, pode ser Bora lá Já não consigo viver mais Longe um do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Do teu sorriso Levando nessa união O que eu preciso Já não consigo viver mais Longe um do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Do teu sorriso Levando nessa união O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Onde as estrelas vão brilhar Em nosso ninho amorescer O meu desejo é te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar Já não consigo viver mais Longe um do outro Sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Levando nessa união O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar Em nosso ninho amorescer O meu desejo é te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar Não vê que aqui é o seu lugar Em cada noite de prazer Vem que as estrelas vão brilhar Em nosso ninho amorescer O meu desejo é te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar É isso aí Renembrar é viver Boteco do Cleitinho Deixe seu like Curta a página dele lá Beleza? Bora lá? Faz um lá menor Vamos relembrar Alguns pagodes aí Pagode 90 Minha mente é vaga Eu caí na lembrança Eu caí na lembrança E o meu peito sem lança Sagrado o desamor Além do mais Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou o meu ego Dominou o meu ego Rendeu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei que tem um mundo pra ver Você feliz Feliz eu Felicidade seu Foi até o mar Como naveguei Aprendi a ver o mar Mas não te encontrei Transbotei no mar De lágrimas Que saudade Meu bem querendo eu ser Deixa eu ser Alguma coisa Importante em sua vida Visão do seu olhar O céu do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida O mar pra te banhar O sol pra te aquecer Alguma coisa Importante em sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse o seu amor Uma lembra mais uma Faz um só menor Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que adormeceu Porque era noite e já amanheceu Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Do meu apogeu Que todo o céu vai desabar Que todo o céu vai desabar Ai, desabou Que todo o céu vai desabar Ai, desabou Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Quanta condição Quanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente de saudade Tô doente de saudade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Noite farra Na balada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar Valorizar A mina de fé A mina de fé Foi preciso entender Não se deve largar jamais Largar jamais A mina de fé A mina de fé É, é É isso aí Quem gostou bate palma aí Vamos lá Dá aquela moral Boteco do Cleitinho Bora lá Já estamos no tempo ainda Dá pra fazer mais uma Duas Dá Bora lá então Quando estiver acabando Você faz assim Beleza? Se não A gente vai até Vai até amanhã A gente já conhece Se não Quando fazer assim É que já tá Deu tempo Beleza? Faz um som maior Eu te avisei pra gente Não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu te falei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Bateu ronco não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu E chora 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 Eu te falei que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu te falei que a vida nem em mim Era mais forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tanta que enlouqueceu Agora viu que me perdeu E chora Chora vagabundo Chora Chora vagabundo Chora 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 porque a dor Dói de verdade Chora toda a dor De uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora Chora e jura que não mereceu Que amagou o féu da solidão E não valeu não Dizem vou que se arrependeu Que não me venceu Beijo meu Que é tarde demais Agora viu que me perdeu E chora 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Mas vê se aprende a viver Bem longe do seu pretinho Chora Lamento em te dizer Chora Que o sonho acabou sozinho Chora Mas vê se aprende a viver Chora Bem longe do meu caminho Chora 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 Poder dizer Que o amor É uma certeza Realidade Enfim Se perde no canto calador A procura de outro Confir É esperar por alguém que não vê E sentir-se como outro jeito Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Para se dizer Que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Renunciar Alguém só traz A dor Sua alma da solidão Se tornar mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente tornar A vez bruxo criar Amar Amando Alvor Assim Sei lá Poder dizer Que o amor É Uma certeza Realidade Enfim Se perde no canto calador A procura de outro Por fim É esperar por alguém que não vê E sentir-se como outro jeito Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Vamos junto, rapaziada Lália... La-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá… Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Querer estar com alguém Que se ame assim Quem gostou, bate palma Quem não gostou, pode bater palma também É isso aí Boteco do Cleitinho, vamos fazer a nossa saideira Obrigado Cleitinho pelo convite Rapaziada, muito obrigado mais uma vez Tamo junto, Val, Ivo Adriano Araújo Jefferson da Viola Beleza? Muito obrigado Deixa o recadinho aqui Se inscrevam no canal, Boteco do Cleitinho Deixe seu like Curta o vídeo, quem gostou Compartilhe E dá um joinha Dá um joinha, dá uma moral pra nós Bora lá então, mais ou menos assim Vou de casa pro trabalho Do trabalho eu vou pra casa Na moral Sem zoeira, sem mancada, sem marola Eu tô legal Faça sol, faça chuva O que eu faço pra você Nunca tá bom Faça as contas, pago as contas Tudo bem, eu sei É minha obrigação Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de botequim A roupa toda amarrotada E você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando De tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para com D Para com D Para com D E-oh Para com D Para com D Para com D E-ah Para com D 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 E-oh Para com D Para com D Para com D E-ah A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de botequim A roupa toda amarrotada E você não parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando De tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Tu vai dar mais valor pra mim Para com D Para com D Para com D E-oh Para com D Para com D Para com D E-ah Para com D Paracondê, Paracondê, QA Valeu, valeu, galera Até uma próxima, se Deus quiser Vamos ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Boteco do Cleitinho, beleza? Deixe seu like Valeu, Cleitinho, até uma próxima Fui! Paracondê, 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 E-oh Paracondê, 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 QA Paracondê, 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 E-oh Paracondê, Paracondê, QA Quem gostou, bate palma, quem não gostou Pode bater palma também Boteco do Cleitinho, valeu! Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like e seu comentário Ative o sininho de notificações Segue nosso trabalho no Instagram e Facebook Boteco do Cleitinho